O Senhor Rei de Portugal, o Senhor do Almoço, segundo o de Seu Nome, diz ele, ele e todas as rainhas vinduras, sejam senhoras deste castelo e das suas terras, o que é que obte-se, seja para todo o centro e para a casa das rainhas. O Senhor Rei de Portugal, o Senhor do Almoço, o Senhor do Almoço, o Senhor do Almoço, o Senhor de Deus misericordioso, nos livros da festa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.